E aí seus ratos, beleza? E aí galera, começando mais um vídeo pra vocês De trollagem, rapaziada É o seguinte, mano, o vídeo de hoje Vai ser uma trollagem tipo Among's, tá ligado? Mano, quem joga Among's sabe Que eu sou o melhor impostor da casa E hoje os impostores vai ser eu E meu mano, o Corolado Amiga! Juliette, Bandrax É muito amor É o seguinte, rapaziada Eu e o Coronado somos os Impostores de hoje Por quê? Mano, vocês sabem que Eu e o Renan compramos um jet ski Tá ligado? Esse jet ski Ele é verde e eu tô com duas Tintas de cabelo verde aqui E eu vou pintar o jet ski, mano Eu vou trollar, vou pintar o jet ski inteiro E velho, eu vou chegar em alguns moleques E falar, e aí rapaziada? Quem que pintou o meu jet ski e o jet ski do Renan? Quem que pintou? Mano, vai ser eu, tá ligado? Aí, Coronado, você pega um desse e tenta, tipo, culpar alguém, mano Pintar a mão de alguém ou deixar no quarto? Pintar a mão de alguém, deixar no quarto de alguém, tá ligado? Aí porque, mano, eu vou falar Eu e o Renan vai ficar bravo, tá ligado? Eu vou falar o Renan, mano, pintaram o meu jet ski Eu vou pilhar o Renan, tá ligado? Gente, eu e o Coronado vai pilhar a pessoa Pra ser ela, tá ligado? Tipo, a gente, eu vou pintar, eu e o Coronado vai pintar Mas a gente vai culpar outra pessoa E a outra pessoa vai falando não, não E sabe aquelas discussões que tem na mongue? Mano, não sou eu, mano, eu vou falar é você Mano, eu quero isso, tá ligado? Então, Coronado, eu vou chamar o Trator Vou chamar... Que nós tem que tretar até nós ejetar alguém da casa, fi Isso, mano, vai ter que culpar alguém, tá ligado? O Renan não vai ser porque o Renan é o dono do coisa E eu não vou ser porque eu sou também dono do jet ski Ou seja, eu e o Renan já se safodece Agora, do resto da casa, todo mundo suspeito, rapaziada Mano, se você vai gostar muito desse vídeo, já deixe muito seu like E velho, vamos sem enrolação Vamos, vamos, vamos Eu vou ligar pro Trator puxar o jet, tá ligado? Deixa eu ver o rapaziada Bora, bora, bora Segura aqui pra lá Ó, rapaziada O boquinho tá ali, o Gui tá ali, o Thiago tá ali, todo mundo Ó o Gui ali Oi Gui Mano, eu vou ligar aqui pra mulher Apertar a flecha aqui Alô? Moça? Seguinte Ô Boca Eu vou descer o jet lá pra abastecer, quer que abastecer o seu? O meu tá na oficina, mano Moça, eu preciso de um trator só, só um, pra pegar o jet e abastecer Isso Tá bom Tá bom Tá ligado É nóis Tá vindo já O meu eu vou abastecer Vou abastecer já, aproveita o Thiago Mano, vamos ali Vai, Corona, ninguém pode suspeitar, viado Vai, vai Eu sei, mano Vai, 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 vai Rapaziada, o trator já chegou Já tamo preparando aqui o lugar da trollagem Mano, vai ser épico, velho, vai ser épico Aham, valeu, obrigado, hein É nóis tamo juntos É agora, rapaziada, que a grande trollagem comece Seguinte, gente Tô colocando aqui dentro, mano Já pensou muito bem, mano Tá com a mão dele E o bagulho vai ser simples Mano, vou te ajudar Partiu Sabotar o jet Mano, partiu sabotar o jet E o jet, lembrando, também é meu, rapaziada Ou seja, ninguém vai desconfiar de mim, tá ligado? É Tá pegando Nossa Tô com medo, mano Tô com medo, mano Porque esse jet é meu, gente Eu não quero que manches Mano, só quero brincar, tá ligado? Escreve o nome de alguém, viado Deixa eu ver o que tu vai pegar Peguei no adesivo, caralho Puta que pariu Nossa, vai pegar isso aqui, mano Não consigo Nossa Nossa, eu sou um zero Nossa, eu tô com a mão tudo Eu não posso ficar com a mão guardada, velho Mano do céu, o que que eu tô fazendo? Não posso pegar aqui, mano Nossa, que mancha Que textura Ai, meu Deus do céu Tô com medo, mano Vai sabotar o bagulho de verdade Tem que fazer mais justiça devagarzinho, mano Não escorre, tá ligado? Uhum Aqui, ó Não Não pode, tu não pode Não puja a mão, não Não, aí, dá pra olho limpo, viado Se não Não pode escorrer Vou passar assim, viado Não, mano Não pode escorrer isso aqui não Esse jet aqui é meu, rapaziada Aquele ali é o do Thiago? É Mas se eu já tá precisando botar o do Thiago Aí ele não vai se ocupar, tudo bem É verdade Melhor só o seu daí Ninguém te confia Mano, já sei Eu vou fazer só aqui embaixo, mano Aqui, mano Tá entrando aqui, rapaziada Esse jet aqui é meu, gente Eu só quero uma brincadeirinha Não quero quebrar, mano Não 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 Obrigado 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 Nossa Nossa E aí Pusou, tô indo Se eu fosse, eu escrevia o nome tipo de umas três pessoas Pra nós ficar acusando, acusando, tá ligado? Mano, deixa eu ver Onde que eu posso escrever? Pô Escreve sei lá Se eles perguntarem quem foi, eu vou falar quem é ele ali Escreve do Renato, do Thiago Onde que eu posso escrever? Quer escrever? Pode ser, segura aí Escreve ali, escreve ali Vai que você tem impostor também Mas não faz ali, senão Se não chamaria Eu e o Renato Tá vendo que não dá, ó? Não dá Ele tá escorregando, viado Nossa, viado Misericórdia 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 Ele meio que desmancha, né? Ele vai escorregando, mano Que tinta Que tinta na pajuta Vai coronado Vai coronado Vai coronado Já sei, já sei Nós pinta e escreve com o dedo Nossa Tão ingênuo, né? Boa, mano, boa Renato Boa Agora vamos escrever De outra pessoa Thiago É com H? Aham Mas não pode escrever errado Não vai ser, né? Coloca Thi, coloca Thi Thi Agora aqui Gui Boa Ó Thi Gui Pode, pode Sabota, sabota Boa, boa, boa Boca O que mais? Pera aí, não coloca Eu acho que aí só pinta só Boa, 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 boa Coloca, coloca Leo Coloca Leo Coloca Leo Aí ele vai descobrir Se inscreveu seu nome Não, porque aí eu falo que o sabotador Ah, entendi, entendi, entendi Não sou eu? Mano, na moral, velho Eu quero ver descobrir quem foi Quero ver descobrir Pegou alguma coisa na carreira Mano, eu acho que tá bom, velho Na moral Olha aqui embaixo, rapaziada Como que ficou Mano, ficou tudo verde, velho Apagado assim, mano Eu vou ser um botão de verdade Nossa Hardquare É muito, é massa E se lascar Mano, esse que dó Ai, rapaziada Ai, rapaziada Parabéns que eu tô falando, mano No comecinho cê tem um pouquinho de dó Mas depois que cê começa a pegar Cê começa a perder a dó Aí que se lave, né? Pé, deixa um pouquinho que eu vou pintar a mão de umas três pessoas desbaratinadas. Igual assim? É. Não, demorou. Mano, vem, vem, vem. Se pegar na roupa, será que mancha? Acho que mancha. Não sei. Depois não vai ler a descrição dessa tinta aí. Puta merda! Mano, a gente tá... Rapaziada, a gente tá tipo sabotando aqui, mano, um jet ski. Meu. Meu e do Renan, agora que sabe o que a gente faz? Nossa, mas a gente tá tudo sujo de tinta, meu Deus do céu. Nossa. Meu Deus. Mano, é o seguinte. Eu vou chamar alguém lá de dentro da casa pra vir pegar o jet ski, tá ligado? Eu vou falar o seguinte. Eu deixei o jet ski aqui fora, fui abastecer porque eu falei pro boquinha que fui abastecer. Aham. Deixei o jet ski aqui fora. Voltei e tava assim. Demorou? É a bala. Tá lá pra dentro agora. E ó, vou deixar uma lá no quarto de alguém e a outra não vai pintar. Não vai? Tá. É isso então? É isso, rapaziada. Sabotamos aqui o jet ski. Velho, vamo colocar a companhia de alguém agora. Tô lavando a mão mano, tá porque eu não sai velho. Ele diz que não sai lá mas ele não já explica. Nossa. Não vai ficar com isso. Tem que usar a bala de aqui, Roquinha? Tem que usar a bolinha? Tem que usar a bolinha, tá rapaziada? Já vamos deixar uma lata de tinta por aqui. Não, agora que o Boa, acho que o Boa que ia suspeitar de nós mano. Porque a gente falou que era... Ah, que ia abastecer. Abastecer. Verdade. Rapaziada. Lá da mamãe encarnada. Vamo falar pros moleque que o que fechou. Ó, 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 ó. Hora que tipo assim, você vê o gesto do lado, você começa a limpar ele. Como se tivesse sabendo nada da ali e arrumando, tá ligado? É, é, é. Rapaziada, o que que eu vou fazer mano? Na hora que eu ver o jet ski daquele jeito, eu vou falar... Não, mentira. Vocês não fizeram isso comigo. Ah, vocês são os... vocês são os idiotas. Vocês meus amigos, vocês não são meus amigos. Mano, você é ator mano, você é ator. 30 mil ou seja? É, é. 30 mil. Tem ouro mano. Tem ouro? Tem ouro? Tem ouro? Tem ouro? Tem ouro? Tem ouro? Pede ouro? Não. Você tem ouro? Não, vai, 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 vai. O meu milhão não caiu lá tanto não. Tem ouro milhão? É. Mas eu vou transferir em... Você tá percebido? Conseguiu? Conseguiu? Vou fazer isso. Coloca no quarto de alguém, coloca no quarto de alguém. Aí eu vou chegar e falar pra alguém pegar o bagulho pra mim. Coloca no quarto aqui embaixo então. Qualquer um, vai. Tá, olha o que é o teu quarto. Rapaziada, parece que eu sei. Primeiro aqui ó. Ó viado, deixa eu falar uma coisa. Ô Bruno. É, faz um ouro. É, faz um ouro pra mim? Ou o seu hip, por favor? Aham. Pega o meu jet. Cadê a boquinha? Eu, eu abasteci o jet, tá ligado? E eu precisava colocar as pá dentro. Faz isso aí pra mim? Quer ajuda? Por favor. Sozinho eu não consigo, porque a carrinha, a carreta é... Fala com o Bruno. Hã? Mano. Acabei de abastecer meu jet, daqui a pouco vou descer da água. De muleta. Sério? Aham. Eu também tô afim. Ô, ô Renan. Vou descer com o nosso jet, tá? Posso ser o primeiro andar hoje? Pô, lógico. O aleijadinho é minha preferência. Uhuuu. Tá vendo, né? Tem só a vaga ali, entendeu? Ô Ti, depois deixa eu dar uma vaca no seu? Não. Ah. Não, não. Por quê? Porque eu sou chato. Ninguém falou que ia andar hoje de jet, eu levei meu jet pra manutenção... Eu falei pra você, eu falei, Boquinha, eu vou... Não, eu falei, Boquinha. Eu vou abastecer o jet, não falei pra você? Mandei apagar umas luzes no painel. Vai pro jet da minha mina, viado. Tá com os tomates. Oxi. O banco já é da minha mina. Ó, amor. Ué? Não entendi. É o jet dela. Qual? Ela não existe. Ah. Pô, se sobrar um tempinho, leva eu pra dar uma volta? Levo, Boto. Leva mesmo? Fechou. Na moral, mano. Ô Renan, seu meu caso. Ah, tem que fazer aquele do barril. Ô, Renan, na moral, mano. O seu, o meu, coloquei duzentos e cinquenta reais. O que? Rapaziada, eu tô pensando em comprar outro jet. Amarrar umas garrafas assim no boto. Aí ele boia. Tem um trator dali já? Então, eu falei pra ele levar pra bater e ele deixou lá na frente. Eu falei pra ele não só trazer. Mano, coloquei duzentos e cinquenta reais, mano. Tá, pega um carro? Então. Vai quarenta e poucos vídeos aqui lá. Vai, mano. Tá zulindo a cara da pega. Ô, Léo. Ô, Léo, o que é isso aqui, viado? Mano. Mano. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Quem que fez isso aqui, viado? Boca, Thiago, Vi... Ô, Renan. Olha o que fizeram, viado. Nossa, o jet, mano. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Renato. Ah, 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 ah. Culpado eu ainda, esse vagabundo. Quem foi? Quem que foi? Quem que foi? Não fui eu. Não, segura aqui, coroná. Eu também não fui, não. Você, Léo, seu vagabundo. Nossa, e esse... Ó, eu tava louco. Não vai nem sair. Eu... Eu tava fazendo cocôzinho. Ó lá. Mas tem guia ali. Tem guia ali, ó. Ô, viado. Alguém foi? Sem mancarada. Eu não ia fazer esse projeto de ski nosso, viado. Você tá maluco? Ó, aqui ainda vai sair. O que que você tava fazendo, Boquinha? Vai não sair. O que que você tava fazendo? Você sumiu. Você não tava aqui. Olha lá, ó. Boca! Eu acabei de chegar e sair com a bacharia feliz. Seu zói. O que que é isso, Léo? O que é isso, Léo? O que que é isso, Léo? Me deram! Não, não! Vai tomar teu cu, meia. Ele foi eu. Não, não. Olha aqui, Léo. Não, não. Não era, Felipe. Não era, não era. Não, não. Felipe tava fazendo a teste. Não, não. Felipe tava fazendo a teste. Tá fazendo a teste. As vezes foi empurrando, viado. Calma, cara. Oi, Renato! Oi, Renato! Ele está empurrando! Ele empurrou aqui, Renato. Calma, Renato! Eu que pusei, Renato! Eles estavam empurrando. Renato, ele que eu brinquei! O Senna empurrou, Renato! O Senna empurrou! O Senna empurrou! O Senna empurrou, Renato! O Senna empurrou, Renato! E essa risadinha aí? Não, Renato! Ele está indo, ele está indo! Comendo e está sujo! Vocês dois, Renato! Tem dois impostor! Vou para o que nós está fazendo! Onde vocês estavam? O Renato estava fazendo a festa, deixa eu rasquear! Dá um luxo aí, cara! Dá aqui a maionese! Mano, eu vou parar o que eu estava fazendo! Eu estava ali, preparando azar, porque não ia jogar soft! Para de mentir que eu vi você entrando dentro do tubo! Até eu vi! Senta aí! É o sujeito que eu estava me empurrando! Por que você está sujeito ali? Deixei encostado ali! Ah, Bruno não falou nada até agora! Vou esquipar! O Renan está se dando de tanto assim, mas eu não vi o Renan agora! Ele ia pintar o próprio jet ski! O Renan está parecendo aqueles molequinhos de primeira série, que não quer bater e não quer apanhar! Não, agora é sério! Na moral, eu falei até o Boquinha! Boquinha, eu vou colocar meu jet ski para encher a gasolina! Você quer cancha o seu? Chamei o trator aqui! Eu falei que o Gui viu! O Gui viu! Olha como eu estava na oficina! Olha aqui! Deixa eu falar uma coisa! Primeiro, ti e Gui! Aí, fizeram isso aqui! O cara que fez isso, ele vai estar com o dedo manchado! Não foi não! Olha aí! Deixa eu ver os seus dedos! Os dedos, na outra mão! A outra também! Oh! Oh, Viado! Eu não acredito que foi isso, Viado! Eu não acredito, Viado! O dedo do sprayer! É, Viado! É o dedo do sprayer! Eu encostei! Na moral, Viado! Eu não acredito, Coronado! Injeta ele, Viado! Injeta ele, Viado! Vem pra cá! Vem pra cá, cara! Vai! Nossa! Que cagado! Viado, não acredito, mano! Viado, não acredito, mano! Eu não! Não era eu, mano! Eu não sou impostor! Não, Thiago! Você tá manchado! Eu vou falar! O Boquinha sabe que eu liguei pro trator! Eu coloquei o gasolina no jet ski, deixei o bagulho lá fora! Fala! Alguém fez isso! Vai sair ou não vai sair? Eu tava na piscina, tô com a minha mão cheia de graça! Ei, Léo! Oi! Eu não vou falar nada porque eu já morri já! Eu ia jogar no Renato! Ô Renato, o que que é isso? Eu tenho até vontade de jogar ele! Eu sei quem foi! Por quê? Renato! 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 Olha lá, tá de tinta ali, viado! Renato! Filho da... Foi o Renato, viado! Foi o Renato, viado! Filho da... Viado, tem cara de Renato, viado! Deu com o caralho, viado! Foi você, seu viado! Não, mas ó, o vídeo é seu! Hã? Ou você começou a gravar agora que viu? Eu ia descer, eu puxei o jet ski na água, viado! Eu abasteci! Eu abasteci o jet! Na minha opinião, você tá tentando... Você tá tentando gravar moogs na vida real! Vai tomar no f... Bom, é o seguinte, eu coloquei o jet ski lá fora, olha no coisa! Coloquei gasolina, pode ver que a gasolina tá até com o tanque cheio! Não, ó! Eu ia descer pra água agora, na hora que os moleque pegou eu tava assim! Se não tivesse sido você, na minha concepção, você não teria servido o Léo, entendeu? É, eu não fui! Não fui eu! É porque é coisa sua! Lógico que não, Zé! Porque você auto-citar se promovendo pra você! Então... Não, peraí, peraí! Quem cai, Thiago? Você é um ator reportou! Cala a boca! Deixa eu te falar! Se ele teve essa deduzão, se ela teve essa deduzão, por que seu nome tá aqui? Você não quer se auto-promover? É isso mesmo! Você não quer se algo promover? Seu vagabundo! Por que que o dono do vídeo colocaria o nome dele? Por que que o dono do vídeo... Não fui eu que coloquei, foi o C, velho! É, cúmple-se! É, dois impostores! Dois impostorzão, por que o bagulho tá no seu cara! Vem a Gemar dormiram junto... E daí? Acho que é seis dois! Tem uns grito a noite? É... Ô, ô, Renato! Viu até lá na sua janela, lá, ó! Ah, você deve ter colocado! Longe que não! Você que tá todo pichado aí! Mano, tem alguma coisa que cagou em tu, Léo, mano! Mano, tem alguma coisa que cagou em tu sei! Cê pulou na água pra limpar a sua merdinha? O que que cê fez aqui? Aqui! No braço dele aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Olha, olha, olha! Longe que não, Marcelo! Para com isso! Aqui no rosto! Eu acho que você tá quieto! Fui aquele que te falar um pouquinho? Ainda sou bem... O que é que foi?! Foi o Cielfe Report! Foi o Léo que fez e reportou... Só também acho! Ah, você lembra quando me reportouassen?! Cê não acha? Não, né? Não foi eu! Não, não, joelho do pro Léo! Mano, não puheu, mano! Não puheu! Neu Sputzer Vai! Deba Demagarinho! Lumagarinho! Não sai da cara, né? É �kasako, sonatako! O meli! O meli! Não fui eu não! Vai, picado, picado danado. O impostor foi picado. É, eu tava na cama. Ele era o impostor. Eu tava na cama de segurança. Pra nós ganhar, você vai ter que confessar, mano. Se foi ou não foi. Eu vi na cama de segurança e o Léo pichando. Isso aqui tá escondido até agora. Ele tá dentro do tubo. O Gui viu, mano. O Gui viu que não fui eu, mano. Só fui lá fora e coloquei... Não pode falar, amor, você não fala. Fala assim. Fala que não é ganho pra falar. É, já foi picado. Olha lá a risadinha dele de vagabundo. A câmera! É perdia! Ah, viado, eu ia tanto culpar o Renato, viado. Viado, você me ferrou. Os caras molhou eu, mano. Viado, eu pensei que nós ia sair melhor nisso, viado. Eu pensei que a gente ia ser um impostor do carai, tá ligado? Você é forgado, né, né? Pô, viado, gelado na cabeça, mano. Tinha que ia falar que gelo. Mano, na moral, pensei que isso seria melhor. Renan, fui eu que só botei o nosso jet ski, Renan. Vai lá limpar agora, né? Renan, e agora, Renan? É que eu vou gravar um vídeo agora do nosso jet ski. Ah, deixa eu lá, mano. Vou limpar lá, mano. Ô, você viu o que o Coronado fez? Pintou tudo as borrachas, mano. A certeza foi ideia sua, né? Ah, rapaziada, acharam eu, mano. Me acharam. Mano, tomara que essa tinta de cabelo aqui, rapaziada, saia. Ah, eu acho que ela saia, mas tem que lavar agora. Mano do céu, que caramba. Seus amigos, fomos descobertos e agora tem que limpar o jet que eu fiz. Mas chegou a parte ruim. Ah, mano, não acredito, velho. Mas tinha que ter ganhado, mano. Daí os caras iam limpar e ia se ferrar. Ah, mano, ninguém ia querer limpar, mano. Porque ninguém fez. Mas, tipo assim, se fosse o pessoal tudo e acusasse aquela pessoa, ela ia ter que limpar. É. Ela sendo ou não impostor, tá ligado? Mas sabe o que eu... Mano, sabe o que eu percebi, velho? Eu percebi que... Eu acho que, tipo assim, a parte que nós errou foi a gente taca a câmera e começar a acusar os outros. Aí ele já percebeu que a gente era impostor. Também. Nossa, mano, esse bagulho não sai, velho. Deixa eu ver aqui da... Não pensa não, aí tá de boa. Nossa, tá bem, mano? Tá bem. SAI! Pô, a parte que tá mais me preocupando, mano. É a borracha. É a borracha, mano, aqui na frente, ó. É mais que isso aí. Eu acho que tá saindo. Mano, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou encher aqui de água. Vou encher aqui de detergente, ó. Aí eu não preciso ficar gastando água. Faz tipo um balde, né? É, que eu faço um balde. Desliga lá, coronado, a água. Bom, rapaziada, eu vou limpar o que eu fiz aqui, mano. Foi legal porque eu brinquei lá com os moleques, tá ligado? E... E, mano, eu fiquei com mega videoclipzão de limpando o meu jet ski do Renan, porque eu fui impostor e fui descoberto. Misericórdia, meus amigos. Eu nunca mais. Coronado, você nunca mais vai trolar ninguém também? Nunca. Mano do céu. Acabou esse negócio que eu acho. Acabou, mano, na moral. Mano, sem mancada, gente. Faz uma hora que não vai estar aqui, eu acho, mano. Faz, é. Eu não gravei, mano, porque tava começando a demorar muito. Velho, o jet ficou impecável, mano. Ficou melhor do que era antes. Velho, essa tinta aqui é uma desgrama. Tinta do cabelo é um caralho. Nunca mais usa aquela bosta. É, tô errado. Mano, eu nunca mais quero trolar um jet ski, velho. Ó, trollagem com jet ski é a pior trollagem do mundo. E ainda mais quando eu fui descoberto. Porque, meus amigos, o bagulho não sai, mano. Tá um sol de 85 mil graus, velho. A tinta impregnou nesse negócio aqui. Que, meu amigo, de verdade mesmo, eu não sei nem como a gente conseguiu tirar o coronado. Mano, se a gente não for, se não descobrisse a gente, e alguém tivesse que tirar isso aqui, mano, ia ser uma raiva. Não, ia, não ia. Ia ser nervoso se ninguém descobrisse a gente. Mas parece que não soube ser impostor, né? Eu acho que deu tudo errado, mano. Não, deu tudo errado. Mas na começou, os caras já começaram a pegar nossa mão. Ô, um pedacinho verde na minha unha. Você viu que o Renato pegou minha mão e não achou? Os caras viram um pedacinho na minha unha e me jogaram na piscina, velho. É, porque, mano, você desachou. Agora, comigo, quase que eles não me descobrem, mano. Pô, na moral, velho, ficou impecável. A gente tinha colocado muito aqui embaixo. Na verdade, eu, né? Eu joguei muito ali embaixo, rapaziada. E, velho, pra limpar ali embaixo não saía. Teve que ficar deitado ali debaixo. Mano, é sério. Começou a bater o sol. Comecei a molhar o coronado. O coronado molhou. Mano, que calor da pega. Na moral, velho. Vamos lá na piscina, mano? Vamos lá pro moleque. É, pra finalizar, mano, tá pago aqui. Vou deixar secando aqui o jet do Renan e o meu. Ai, mano, eu não acredito que não finalizou, velho. Vamo pra uma piscina? Vamo pra uma hora, vamo. Partiu. Meu zé. Mas vamo, que demora? Viado, tô tentando, tô mancando. Ó, vai todo mundo pra bosta. Porque alguém sabotou ali o jet ski e eu tive que limpar, mano. Você ainda tá nessa? Tô, viado. Você ainda tá nesse vídeo ainda? Viado. Viado, vai tá lá no vazio, velho. Sem camiseta pra limpar, viado. Não, viado, tá muito... Viado, vai lá embaixo se solta. Você vê. Caralho, Leão. Viado, te giro, por Deus. Já ganhou uns dois, três. Eu tô falando, mano. Já demorou, mano. Vem, tá vendo? 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 Ali, eu tô falando o ponto de sua vida, por fora. É, não, foi pro hospital? Tá qui вообще! Tô pra cima! Sério? Prazer, muito vulgar, quanto vi. É minha, eu me comprei. Sei ver nesse juju original, mano. Ascile é vermelha. A bosta dessa? É, quando tem jogo da original, mano. É, muito shows... Eu não gosto. Nãoou, tá boa, hein, mano? Você não pode apertar muito na cara. Tem pra mostrar a sobracia de risquinha falando. Eu quero saber aqui agora, quem é o impostor, eu já limpei o jete. Você comprou esse Juju mesmo? Comprei R$1500. Você pagou R$1500 só? Paguei. Ele é do Braz, ele comprou. A da loja Renato Garcia, pra você ver se é original, ela tem que fechar, aí ó. Nossa viado, eu fico muito feio com isso aqui. Fala MC Thiago, eu vou mandar o papo pra você. Aí Leozinho, o bagulhão é o seguinte, vim aqui pra te dizer que R$19 não é R$20. Fala pra lá pra tu, e você não... Quer falar? Fala pra tu que foi você que pichou o jet ski, e vem aqui, fala quem foi na ilha aqui. Renato, eu vou te mandar, minha rima vou mandar, eu sei que você foi pichar e não quer caguetar. Foi você e o coronado, você tá achando que nós é otário. Vocês dois tava cheio de tinta verde, e eu Thiago tava aqui fumando um verde. Fala pra tu, Fala pra tu. Fala pra tu, tá ligado? Fala pra tu, Fala pra tu. Vou falar um bagulho pro C, e eu vou comer. De novo? Ô, Boquinha, faz assim, pra cagar a cabeça, parece que você que pichou viado. Fala que? Olha esse o boné todo pichado aí. Fala pra tu. Fala pra tu. Eu vou descobrir, alguém vai postar o vídeo que trollou nós Alguém vai postar esse vídeo, se for o seu Thiago Eu sei Léo, vai ser bobo Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei? Eu também quero voltar Caraca, é um cuzão Ai, segurei, corona Depois dá pra ficar pra lá também se quiser Ai, já Ai, já Ai, que delícia Merecido Tá bom mesmo? Que delícia Eu quero Segura Segura nós Pô rapaziada, eu vou deixar esse vídeo aqui Caraca, tá longe Quem foi o impostor dessa casa, quem que fechou o geste, deixa nos comentários Então é isso, valeu, falou Fui rapaziada Tchau